Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Sioff, eu sou dentista formado pela Faculdade de Odontologia Unesp de Araraquara e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre algumas características e propriedades referente às estruturas metálicas de PPR, a prótese parcial removível, que é o terror de muitos dentistas. Na verdade, não se trata de um bicho de sete cabeças, uma vez que você consegue entender as características e as propriedades de cada componente, de cada estrutura, a biodinâmica dessa prótese, como ela age em boca. Então, com o objetivo de dar uma luz para vocês, eu preparei essa aulinha e espero que contribua de alguma forma para o conhecimento de vocês. Muito bem, quando a gente fala em estrutura metálica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como se fosse o alicerce de uma construção. Assim como no alicerce de uma construção, ele é responsável por toda a sustentação de tudo que tem do chão, do terreno para cima, a estrutura metálica é responsável por sustentar todas as estruturas que ela for recriar, no caso, os dentes ausentes. E com isso, nós precisamos determinar de uma forma muito correta como essa estrutura, essa PPR, essa prótese vai atuar em boca para a gente não ter problemas. Assim como em uma estrutura de um alicerce, nós temos as colunas, as vigas baldrames, as gaiolas, como a gente pode ver aqui, gaiola, tem coluna, tem coluna subterrânea, tem viga baldrame, tem as colunas que vão estar acima no nível do terreno, depois a gente tem as vergas, contravergas. E ao final, de uma estrutura bem planejada, a gente tem uma arquitetura muito bonita, com resultado satisfatório, a mesma coisa acontece com uma PPR. E da mesma forma, se for mal planejado, uma estrutura, um alicerce de uma construção, nós vamos ter falhas, que nem aqui nós temos uma coluna que entortou, nós temos rachaduras nessa construção, nós temos colunas de pontes, por exemplo, que estouraram, provavelmente por um erro de cálculo ou não conhecimento de como que essa estrutura funciona. E mais uma vez, a mesma coisa acontece com as estruturas dentais. Uma vez que a gente planeja uma PPR, que é uma prótese que vai devolver um dente, ou mais dentes, geralmente vários dentes perdidos, que serão apoiados nos dentes remanescentes. E muitas vezes esses dentes já têm algum certo comprometimento, ou mesmo não tendo comprometimento, se essa PPR for mal planejada, ela vai levar à perda do elemento, seja porque o elemento veio a se fraturar por excesso de carga, ou até mesmo perda óssea ao redor do dente pilar, devido à sobrecarga ou má adaptação da prótese, uma estrutura que foi planejada com apoio de forma errada, não obedecendo a sua devida posição, e por aí vai. Então, com isso, a gente precisa conhecer certinho cada componente, cada característica desse componente, como ele atua, para evitar que a gente tenha defeitos na prótese, e venha por a culpa na prótese, falando que a prótese que é o problema. Muito bem. Então, como nós vemos aqui, a estrutura metálica, que ela é o alicerce da prótese parcial removível. Se a gente tiver uma estrutura metálica problemática, tudo que vier em seguida vai ser problemático também, assim como o alicerce de uma obra. O que eu gostaria nessa aulinha era conversar com vocês de forma que a gente respondesse algumas perguntas, dentre elas, qual é o material utilizado? Então, digamos que o paciente chegou para você e veio questionando doutor, mas a gente vai pôr essa prótese, do que ela é feita? Você precisa saber. É a mesma coisa que você chegar para o engenheiro e perguntar para ele, viu, essa coluna aqui, que você vai fazer minha casa, ela é feita do que? É concreto? É concreto e ferro? Vai ser que ferro? Que diâmetro de ferro? Vai ser quatro ferros só? Vai ser um pilar com três ferros? Ele vai ser estrivado a cada dez, a cada cinco centímetros? Então, a gente tem que conhecer justamente para passar confiança para o nosso paciente e também reduzir a chance do nosso erro. Quais são as partes que compõem essa estrutura? Ah, ela é formada por apoio oclusal, grampo de retenção, grampo de oposição. A gente tem que saber os nomes dessas estruturas, né? Passar confiança para o paciente. Não adianta eu falar, ah, ela vai ser uma estrutura metálica, ela tem umas garrinhas assim que pegam na parte da frente e na parte de trás e tem um triangulozinho que fica em cima do dente. Gente, nós somos profissionais da área da saúde, temos que passar confiança, né? Qual a característica de casa estrutura? Bom, nós temos apoio oclusal. Como que ele é? Ele vai ocupar toda a superfície do dente? Ele vai entrar por vestibular, por lingual? E o grampo de retenção? Ele é na vestibular? Ele é por lingual? Como que ele é? Todo ele é rígido? Todo ele é semirrígido? Ou ele é todo flexível? Qual a função de cada parte? Então, tá, doutor, mas tem tanta garrinha, não pode tirar? Isso aqui incomoda. Não. Se você souber a função de cada parte, tem um porquê. E o paciente entendendo o porquê, ele aceita. Tá? Então, ah, por que tem esse grampinho aqui na frente do meu dente? Não tem como tirar isso porque é feio. Não, não tem. Ele é um grampo de retenção. Tá? Ele que vai reter a sua prótese. Ah, e esse triangulozinho aqui em cima? Pra que ele fica em cima do dente? É feio? Não. Esse aqui é o apoio. Ele tem a sua função. Tá bom? E a gente precisa saber a função de cada uma dessas estruturas. Como desenhar uma estrutura metálica? Não adianta a gente saber só as características e como funciona cada uma se a gente não souber onde colocar, né? Como desenhar? Até onde vai esse componente? Até onde vai esse grampo de retenção, esse grampo de oposição, esse retentor indireto, esta cela, tá? Como confeccionar? Assim que a gente souber cada característica, como funciona, quais são os componentes, como desenha, logo em seguida a gente precisa entender qual é o processo de confecção dessa estrutura, né? E por fim, como ajustar, né? Todo o processo, toda a parte da reabilitação e odontologia, ela passa por etapas suscetíveis a falhas. Por quê? A gente molda e o material de moldagem ele distorce. Ele pode distorcer. A própria técnica de moldagem, se a gente fizer de forma errada, a gente faz a impressão de forma errada. Pode gerar torção. Então, o gesso expande, o revestimento onde vai ser injetado a liga metálica, ele também sofre distorção. A liga metálica sofre distorção. Então, assim, por mais que a gente faça da forma mais correta possível, é suscetível de falhas e por isso a gente precisa saber como ajustar isso, tá? Muito bem. Bom, mas só isso, né? Só esse pouquinho de coisa que a gente precisa saber? É, pouquinho. Se for parar de pensar, é pouco, tá, gente? Porque se vocês dominarem isso aqui, praticamente vocês resolvem de 80% a 90% dos problemas que uma PPR pode ter, tá? A parte mais difícil de uma PPR é você acertar a estrutura. Mas fiquem tranquilos que é só isso, tá? Pra gente começar a falar um pouquinho sobre a parte de estrutura metálica, a gente precisa primeiro lembrar um pouco da classificação dos arcos, né? Isso vai ajudar a comunicação entre você e o protético ou entre colegas mesmo. Às vezes você está com um caso um pouco mais complexo, você quer conversar com algum colega, você precisa falar de forma que ele também vai entender, né? Então vamos lá. Quando a gente tem arcos parcialmente desdentados, existe a classificação de Kennedy que ela se baseia, o ponto de referência dessa classificação é a região posterior. Guardem bem essa informação porque isso é importante. Vocês já vão saber. Então, a classe 1 de Kennedy, ele classificou como sendo classe 1 todo o arco desdentado bilateral de extremo livre, tá? Assim como está aqui nessa figura à esquerda, né? Nós temos um arco que ele é desdentado bilateral de extremo livre, tá? Isso classifica um arco de classe 1 de Kennedy. Já o arco classe 2, ele é um arco desdentado posterior de extremo livre unilateral. O outro lado, como vocês podem ver aqui, ele tem os dentes. Então, isso faz com que esse arco seja um arco classe 2 de Kennedy. Já o arco classe 3, a classe 3 de Kennedy, ela é caracterizada por a presença de um espaço intercalado posterior, tá? Então, que nem aqui nessa figura à esquerda, nós temos um espaço desdentado, porém intercalado por dentes. Nós não temos um extremo livre aqui nessa região. Nós temos a falta aqui, por exemplo, dos pré-molares, né? E, no entanto, nós temos os molares. Então, esse é um espaço intercalado. Ah, mas e se for um espaço intercalado bilateral? Como que fica essa classificação? A classificação, ela vai ficar da seguinte maneira. Vai ser um arco de classe 3, porque ele tem um espaço intercalado posterior com uma modificação. Digamos que faltasse aqui também, nessa região, né? Esses dois pré-molares aqui. Então, seria uma classe 3, tá? Por quê? É um espaço intercalado posterior, mas tem um outro espaço intercalado. Então, ele fica classe 3, modificação 1. Ou seja, ele é um classe 3, porque tem um espaço intercalado posterior. E modificação 1 é porque existe mais uma área intercalada, né? Mais um espaço desdentado intercalado presente nesse arco. Mas, ah, e se fosse, então, aqui esse espaço intercalado, tá? E do outro lado fosse de extremo livre. Vai ser classe 3, modificação 1 também? Não, não vai. Por quê? A classificação de Kennedy, ela leva em conta, você tem que levar em conta o seguinte. Ela leva em conta a menor classe. Então, vamos lá. O que seria isso? Uma vez que a gente tem, tivesse aqui um espaço de extremo livre nesta região aqui, e esse espaço intercalado nessa região, se eu falasse que esse é uma classe 3, modificação 1, está errado, por quê? Porque eu poderia classificar esse arco como uma classe 2, porque ela é de extremo livre unilateral, com modificação 1. Entenderam? Então, assim, a gente, o que vale é a menor classe. Não sei se deu para entender qualquer coisa, vocês deixem no comentário aí. Mas, mais uma vez, sendo que esse arco, ele poderia, faz de conta que aqui, na esquerda, a gente tem um espaço de extremo livre posterior. A gente não classifica como classe 3, modificação 1, sendo que tem um espaço intercalado aqui, porque vale a menor classificação possível. E, para um arco desse tipo, a menor classificação seria classe 2, porque seria de extremo livre aqui, na esquerda, né? Então, extremo livre unilateral é uma classe 2, e tem mais uma área isentrada. Então, modificação 1, tá? Deu para entender? Se não deu para entender, deixa no comentário aí, que a gente tenta resolver depois, explicar melhor de uma forma que dê para entender. E a classe 4, ela é o quê? É o espaço intercalado que cruza a linha média, tá? Se fosse qualquer espaço intercalado que não cruzasse a linha média, seria uma classe 3, tá? Que nem aqui, ó. Nós temos, nessa classe 3, aqui na foto da esquerda, é uma classe 3, por quê? É um espaço intercalado, porém, não cruzou a linha média. Já na classe 4, a gente tem um espaço intercalado que cruzou a linha média. Então, ele passa a ser classe 4. Uma característica interessante da classe 4 é que ela não tem modificação. Por que não tem modificação? Vamos lá. Aqui nós temos, então, uma classe 4, um espaço intercalado que cruzou a linha média. Ah, mas e se faltasse aqui, ó, esses dois molares? Se faltasse esses dois molares, isso automaticamente vira uma classe 2, porque tem um extremo livre unilateral com uma modificação, né? Que é essa outra área edenta aqui. Então, qualquer coisa que começar a acontecer na região posterior já não vai ser classe 4, mesmo tendo um espaço intercalado cruzando a linha média. Porque na classificação de Kennedy, o ponto de partida, o ponto de referência é a região posterior. E também deve valer a menor classe possível. Sendo, então, classe 4, tem que ter os dentes posteriores e um espaço intercalado cruzando a linha média. Se faltar qualquer coisa aqui, faz conto que faltou esse pré-molar aqui, ó, na direita. Faltou esse pré-molar. Essa classificação, esse arco, passa a ser uma classe 3, independente do tamanho da área intercalada, né? Do espaço edento aqui, que estiver cruzando a linha média. Por quê? A referência é a região posterior. Faltando um dente aqui na região posterior, por exemplo, aqui, seria um espaço intercalado, certo? Posterior. Com uma modificação. Ou seja, mais uma área edenta. Deu para entender? Qualquer coisa, vocês mandam pergunta aí que a gente responde, tá bom? Muito bem, sabemos agora como classificar os arcos. Agora a gente precisa saber, como eu já havia dito, de que material é feita a estrutura metálica, né? É níquel-cromo, é cromo-cobalto, é titânio, do que que é? A estrutura metálica de PPR, ela é feita com uma liga de cobalto-cromo, tá? Essa liga, ela inicialmente foi utilizada na indústria de carro, né? A automobilística, depois na parte da aeronáutica e também a aeroespacial. Quais são as características dessa estrutura e por quê? Perdão, dessa estrutura não, dessa liga. E por que que ela é interessante de se usar em boca? Ela apresenta uma alta resistência ao desgaste, tá? Então, o paciente pode comer tanto coisas duras quanto coisas moles, mole, né? Que a resistência ao desgaste é grande dessa liga. Ela apresenta uma resistência à corrosão, o que é interessante, uma vez que a boca é um ambiente úmido, né? Ela não pode enferrujar, então não poderia ser de ferro, digamos assim. Essa estrutura não pode, ele tem que ter uma resistência à corrosão. Só em 1930 que passou a ser utilizada na área médica odontológica, tá? Tem biocompatibilidade? O que que seria isso? Ele tem que ser um material que ele é inerte, ele não causa nada em boca, ele não vai afetar em nada no seu sistema, no sistema, não vai causar nada sistemicamente no paciente. Ele é inerte, ele estando lá ou não, não causa nada, a liga em si, tá? Então, ele não é tóxico, não causa alergia, não causa nenhuma mutação, não causa câncer e não interfere na fertilidade. Então, não é porque que a pessoa está usando uma PPR, que tem uma liga de cobalto-cromo, que ela tem a chance de se tornar estéreo ou ter câncer. Isso não tem nada a ver, tá bom? Então, caso o paciente venha e pergunta, ai, mas doutor, eu tenho alergia. Não existe alergia a essa liga, tá? O cobalto, né, presente na liga, ele que vai dar a resistência, né, a dureza pra essa estrutura e a elasticidade, ok? E ele está presente, né, a concentração do cobalto na liga é de 53% a 67% do volume. Já o cromo é responsável pela resistência à perda, brilho e corrosão, ou seja, quem evita, quem faz com que essa liga não oxide, vai ser o cromo, tá? E ele está presente numa porcentagem, né, numa concentração de 25% a 32% do volume da liga. Aqui vocês podem ver, né, os discos de liga de cobalto-cromo utilizado em sistemas CAD-CAM pra frezar a estrutura metálica, né, um outro processo. E aqui ele tem os ligonetes, né, os cilindrinhos que vão ser derretidos, né, levado na centrífuga e injetado pra confecção convencional de uma estrutura metálica. E a nível de curiosidade, né, a liga de cobalto-cromo, ela foi utilizada na área médica, né, pra substituição total de quadril e joelho, tá? E depois também na parte odontológica como componentes de implantes dentários, tá? Não o implante, o componente, né? Muito bem, já sabemos qual é a liga, né, do material, sabemos classificar. E agora a gente precisa saber quais são as partes que compõem uma estrutura metálica. Nós temos, mas toda estrutura metálica tem que ter pelo menos isso que eu vou falar. Apoio clusal, grampo de retenção, grampo de oposição, conector maior, conector menor, sela, retentor indireto, placa distal e linha de fulcro. Putz, mas tem tudo isso mesmo? Pera aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove componentes, nove partes, pra criar uma estrutura metálica. Alguns desses componentes podem não estar presentes dependendo do tipo de arco, né, que nós temos pra essa estrutura metálica. Mas vamos montar uma aqui, vamos ver se acontece de verdade. aqui estou simulando, tá, um arco completamente dentado, onde nós temos dois molares, dois pré-molares, o canino, o lateral, os incisivos centrais, aí lateral, canino, pré-molar e molar. Quando a gente vai planejar a parte de PPR, a gente dificilmente leva em consideração o terceiro molar, por isso que não está nessa representação que eu fiz aqui, tá? Dificilmente a gente usa o terceiro molar, porque muitas vezes ou o paciente não tem ou está todo danificado, quase perdido, vai pra extração. Mas em situações onde a gente tem um terceiro molar que está com saúde, com uma boa exposição em boca, é possível de manter, o paciente higieniza bem, no nosso planejamento nós podemos levar em consideração isso aí. E ao lado nós temos aqui a simulação de um arco parcialmente desdentado. Primeira coisa que a gente tem que ver, qual que é a classe, qual que é a classificação, que arco é esse? Bom, nós temos aqui um espaço de extremo livre posterior unilateral, e um espaço intercalado. Se fosse o espaço intercalado, seria a classe 3, modificação 1. Se a gente levar em consideração o espaço de extremo livre, seria classe 2, modificação 1. Como eu falei pra vocês que o que vale é a menor classe, então esse arco ele é uma classe 2, porque espaço ele tem um espaço de extremo livre posterior unilateral e mais uma modificação, ou seja, mais uma área edenta. E se tivesse aqui e aqui na frente? Seria a classe 2, modificação 2. Ou seja, além da classe 2, o que caracteriza esse arco uma classe 2, ou seja, um espaço de extremo livre posterior edento, isso é uma classe 2 unilateral, ele teria mais duas modificações, ou seja, mais duas áreas edentas. Então, seria uma classe 2, modificação 2. Mas, nesse caso aqui, nós temos, então, uma classe 2, modificação 1. Vamos ver, então, se existe tudo isso que eu falei para vocês que deve existir em uma estrutura metálica. Falei primeiro em apoio oclusal. Vejamos, surgiu aqui sobre os nossos dentes pilares os respectivos apoios. Cada um com uma característica, cada um em uma posição que a gente vai descobrir o porquê. Grampo de retenção. Ó, que legal. Nós já temos aqui um tipo de grampo para esse molar, outro tipo de grampo para esse canino e um outro tipo de grampo para esse pré-molar. Cada um com uma característica, cada um com um porquê, cada um com uma forma de desenhar. Vamos agora para os grampos de oposição. Mais uma vez, vejam que surgiu sobre o molar um grampo aqui e aqui. E já no canino não surgiu. E isso tem um motivo. Nós vamos ver o porquê. Depois, conector maior. Deu para perceber o porquê que ele é, ele tem o nome de maior, né? Não tem como não ver o conector maior. É toda essa estrutura grandona aqui. Assim como qualquer uma das outras partes, existem diferentes tipos de conectores maiores, cada um com uma indicação, cada um com uma característica, tá? Nesse caso aqui, esse seria o nosso conector maior. Depois, conector menor. Vocês podem ver aqui, o conector menor, ele vem aqui, ó, e começa a juntar tudo, né? Que estava flutuando até então e aí o conector menor vem e começa a unir essa turma toda. Temos a cela, tá? Que é como se fosse essa grade aqui, ó, que ela vai ocupar a região do espaço desdentado. Retentor indireto. Vamos ver. Olha só, surge um retentor indireto aqui nesse lateral, ó, aqui no canto esquerdo, ó. Opa, a cela sumiu. Retentor indireto. Também é uma estrutura bem interessante, nós vamos aprender um pouquinho sobre ela, mas surgiu aqui então um retentor indireto com as suas características, tá? Placa distal. Vejam vocês, ó, aqui no canto direito, tá? No pré-molar, vai surgir, ó, a placa distal aqui, tá? Notem que embora chama placa distal, mas não tá na distal do canino. Tem um motivo do porquê disso, tá? Então, temos a nossa placa distal e a linha de fulcro, né? Essa linha que ela não é um componente visível visível da estrutura metálica, mas ela é de extrema importância a gente saber determinar onde está, o porquê que ela existe e o que que ela vai fazer num arco. Por que que eu tenho que determinar onde tá a linha de fulcro se ela nem existe na estrutura em si? Não é algo que a gente vê, fala, olha só que linda essa linha de fulcro que tem essa estrutura metálica, a gente não vê isso, ele é um componente virtual da estrutura metálica, mas ela é de extrema importância porque vai determinar outras coisas que a gente precisa desenhar na estrutura, tá? Muito bem, pessoal, com isso nós vimos então até agora classificação de arco, que material que é feito, quais são os componentes que devem existir em uma estrutura metálica, e agora a gente vai partir para a característica de cada um desses componentes, tá? E também nós vimos, como eu mostrei logo de início, o porquê saber disso, né? A gente tem que mostrar o domínio, o porquê, imagina o paciente chegar para vocês e falar assim, olha doutor, eu fui no já um monte de dentista e eles fizeram, ele mostra assim para você um monte de PPR que já fez, foi nenhuma funciona, aí você começa a pegar essas PPRs e começa a analisar, geralmente falta componente, tem componente que era para estar em um lugar e estar em outro, tá? Tem coisa que nem deveria ter, mas tem, tem coisa que deveria ter e não tem, tem coisa que até poderia existir, mas não está no lugar errado, então assim, não é, maioria das vezes não é por falta de fazer, fazer PPR você molda, manda para o protético, às vezes ele tem um certo conhecimento já, né, ele faz para você, mas gente, quem determina a estrutura é o dentista, o dentista que sabe como que isso, ele deve saber, né, como isso vai agir em boca, tá, que dente, como é que estão, porque o protético ele recebe o gesso, tá, e o gesso está todo duro, ele não sabe se tem dente aqui mole, se não tem, se em cima tem algum espaço com algum dente danificado, se não tem, se é coroa metálica, se é coroa em porcelana, ele recebe o gesso, tá, e cabe ao profissional odontológico saber como que comporta cada, cada estrutura, cada característica, cada componente, como deve ser tudo, tá, é a mesma coisa que você mandar fazer uma casa e depois essa casa dá algum problema e você querer culpar o pedreiro, a culpa não é do pedreiro, se deu algum problema na estrutura da casa, a primeira pessoa que você tem que ir atrás é do engenheiro, ele que estudou para saber, né, ah, mas o pedreiro fez errado, sim, mas cabe ao engenheiro ter fiscalizado e visto se o pedreiro fez da forma correta, tá, muito bem, pessoal, e aí, então, vamos deixar para a próxima, a gente começa a falar, então, a característica de cada componente, tá, porque é uma parte um pouco mais longa, mas acredito que nessa introdução já tenha surgido algumas dúvidas, fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento, estou à disposição, quem quiser me seguir no Instagram, eu posto várias coisas lá, muita coisa sobre o PPR, sobre a parte de implante, a parte de adesão, isolamento absoluto, tá, a função, a ideia desse Instagram é justamente ajudar vocês, caso tenha alguma dúvida, e trazer alguma novidade, alguma técnica que venha facilitar o dia a dia, tá bom? desde já muito obrigado e espero vocês até a próxima aula. Tchau!